Então-toa-toa-toa-toa-toa-toa-toa-toa-toa-toa-toa-toa-toa-toa Atenção DJ Atenção DJ Agora vai Papai meu pai meu pai me pula Te pula, te pula Pula, te pula, pula Pula, tá me pula Puma pront cópia Papai meu pai meu pai me pula Puna, para Papai meu pai me pula Pala, pula, pula, pula Pode vem pra tavela vai Agora vai Se pula, 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 toa Se pula, se pula, toa, toa, ché Se pula, se pula, se pula, se pula, comeu, para, meu para, meu para vai E aí mulherada 已经 foi difícil de bater Tá bom, tá bom, tá bom Pula-pula-pula Tudo mais favela, vai!